E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E pela primeira vez nós iremos avaliar a casa de vocês inscritos aqui do canal, né? Com o chat de voz, inclusive temos alguns inscritos aqui com o chat de voz aberto, ó Como que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Aí ó, vamos avaliar pela primeira vez o povo com o chat de voz E se vocês gostarem, a gente pode fazer mais futuramente E também temos aqui a Bru, o Ren e o Brabino Como que vocês estão, povo? É verdade Tudo bom com vocês? Estou ótimo Melhor agora com vocês Também estou bom demais Então vamos começar logo, né, gente? Não vamos enrolar não E a primeira casa... Ah, é? Não, peraí Se inscrevam no canal Deixa aquele like que é muito importante Não se esqueçam de ir para o vídeo E agora vocês vão começar Oi, o que você tinha falado? Fala pra nós Essa menina é da fábrica de chocolate, né, Bru? É a Bru Wonka, você conhece ela? Eu já vi o... Você é a presidência do meu vídeo? A Bru Wonka, a rainha do chocolate de Thales City, né, Bru? Ninguém é o Rei Best, eu não Sim, eu mesmo, em pessoa A rainha do chocolate do Blacksburg Isso aí E vamos começar, gente E a primeira casa que a gente vai ver É a casa do Gu Brasil Blocks Underline TTK Quem vai começar a ver da galinha? Gente, a galinha tá triste Bora lá É o que, Brabuíno? Qual o estado da galinha? Ah, ela tá... É que ela foi atropelada, coitada Nossa Vai lá, vai começando... Vamos começar pelo Brabuíno Vai, Brabuíno, você começa avaliando a casa Vou avaliar por dentro Aê É pra mim... Eu vou começar o C, começa o C Tá, então eu vou começar Aqui tem móveis Aqui tem móveis É verdade Ainda falta os móveis, acabei de começar Ah, bom, uma coisa que eu achei legal é que a casa tem um formato diferenciado Eu achei muito criativo a ideia que teve na parte externa da casa Achei bem legal mesmo Então ganhou pontinho por conta da criatividade da parte de fora da casa O interior da casa, pelo jeito, tá ficando muito legal Eu só botaria algumas janelinhas aqui na parte de trás Eu acho que atrás poderia ter umas janelinhas também Bora, bora Vamos subir aqui pra cima A obra dessa casa tem muito cara de casa futurista É verdade, tem muito vibe de casa futurista Olha aqui É chique, hein? O negócio é chique Ah, é um hotel? Gente, que luxo, um hotel bem futuristão, gostei Eu super hospedaria nesse hotel Eu também, achei muito luxo Eu me hospedaria aqui com certeza Isso se o lag permitir, porque minha bomba tá aqui trava, tadinho A única... a única... a única... a única aclamativa... A minha deve tá pior, Vitalis Eu acho que é um hotel mesmo Vamos ver... Cadê o hotel? Cadê o hotel? Vamos ver a cama... Ah, entendi... entendi... Vamos ver aqui... aqui é um banheiro, né? Banheiro... Banheiro... Aqui é meu quarto... Aqui é meu quarto... Já se apossaram do quarto aqui... Vamos vir pra cá... É bonita... É bonita... Falta ainda... As decorativas... Ah, entendi... Aqui é outro quarto... Aqui é o banheiro... E aqui... Aí aqui tem outro... Outro quarto... Tá, beleza... Eu gostei, achei legal... Eu acho que tá ficando bonito... Eu gostei muito do formato... Eu dou nota 8.9... E você, Brabuíno? Eu já tinha visto essa casa aqui antes, uma vez... Cadê o Brabuíno? Cadê o Brabuíno? Eu achava bonita... Mas eu acho que tá ficando muito branco... Então eu dou um 8. Brabuíno deu nota 8... Ah, cadê o Brabuíno? Brabuíno foi lá pra baixo... Ele tá por aí... Tá lá embaixo... E você, Bru... Que nota que você dá? Olha, Tati... Eu gostei também muito da criatividade... Mas notei alguns bugzinhos... Mas eu acredito que o... Como é o nome dele mesmo? É o... Gu Brasil... Isso... Eu notei alguns bugzinhos... Mas eu acho que isso é fácil de resolver... Então pela criatividade... Porque ainda não está pronto... Eu dou uns 8.5... Aham... E tu, Rei? Que leque de carro com você? Também eu gostei muito do formar da casa... Tem muito uma vibe futurista e tal... E... Uma coisa que eu senti falta... Foi que... Oi? Aqui que eu senti lá... Esse paquete... Você pode ir... Daria pra fazer uma sacada bem bonita... Aham... Se cabe... A gente bota isso aqui dentro também... Que nota que você deu, Rei? É... A nota que eu vou dar vai ser... 8.5 também... 8.5? Vou sentar aqui... Alguém dá carona pro povo, misericórdia? Esse carro aqui só cabe no nosso quatro... Ah, esse carro só cabe no nosso quatro... Só cabe eu, a Bru, o Brabino e o Rei... Alguém consegue um carro pro povo... Misericórdia... O Brabino largou o povo lá, credo... Que grosso... Que maldade, o Brabino... Ah, mas esse aqui é o mercado do Brabino, gente... Aqui temos o mercado do Brabino... Eu dou nota zero, tá... Odiei... Eu também vou dar nota zero... Nota zero... Vou largar todo mundo a pé... Só porque eu sou gente do... O carro tá cheio... Não cabe mais... Mas pelo menos... Eu vou ter que andar muito... Será que... Ah, pega a moto da pizza e vem cá com a moto da pizza... Mas a moto da pizza é lá longe... Agora é esperar a bomba no caos... Mas aí você pode teleportar pra lá... Aí você pega a moto e volta aqui... Até lá a gente vai tá aqui ainda... Ok, ok... Thales, compra um computador novo pra mim... Ô, se você soubesse do jeito que o meu tá... Você ia querer me dar um de presente... O meu tá morrendo, tá falecendo... Coitado... A porta do negócio nem carregou... O meu tá pedindo arredo... Mas até o começo do ano eu acho que eu compro... Vai sim, então, filha... Tá caindo pra cima... O meu é o Windows 7, credo... No Windows 7? Aham... Abriu... Ô, Glória... Ô, Deus... Olha, aqui temos os caixas eletrônicos... Eu achei bonito os caixas eletrônicos... Bem criativo... Socorro... Muito bem feito... Eu também acho, viu... Tem uma coisa de inspiração no mercado do Blocks Bug... Realmente... Tem uns traços ali... Ô, Brabuíno, vem cá... Essas cadeiras é o quê? Tá à venda ou é só decoração? Não, é por centáculo... Ah, tá... Bom, os preços eu achei bem caros... Achei os preços bem elevados... Um absurdo os preços... Tá, Brabuíno? Tem que abaixar isso daí... Ele tá falando na cal... Cheguei... Ô, o Vitor chegou... Glória dos alunos... Vitor chegou... Aê, o Vitor vai... Você já entrou aqui, Vitor? Não, tô entrando... Tá, a gente tá no mercadinho do Brabuíno... Ele não fez, Thales... É? Ele não fez... Vixe, por que ele não fez? Mamãe, que o meu computador tá pincuando... Ele falou que tinha muita pessoa pedindo... E ele não quis fazer... Olha... Que coisa feia... Gente, alguém me ajuda... Mopó que te tá pincuando... Um dia... Você fala pro Vitor me responder... Pra ele fazer a... O meu teatro na minha casa... Alguma coisa lá pra mim... Que eu quero... Tá bom... Ele vai tá vendo esse vídeo aí... Vamos ver se ele vai lá te responder... Vamos lá... É... Dog Blocks lá no Discord... Hein, Vitor? Dog Blocks, tá? Ah, tá... Aí aqui, ó... Temos toda a decoração... Gente, né... O Harley não, tá? É outro Vitor... Aqui temos todo o preço dos negócios... Algumas... A gente tá no mercado do Brabuíno... É, tá caro, viu? Eu também achei os preços elevados... Eu acho que o Brabuíno deveria fazer uma promoção... Um desconto pro pessoal do bairro... Né, Brabuíno? É... Sim... O meu mercado... Eu vou comprar uma camisa do Thales... Não, deixa eu aqui... Ó, obrigado... A nota que eu dou pro mercado do Brabuíno... Eu dou nota 8,5... E vocês? O Brabuíno não pode dar nota não... Porque o mercado é dele... Tem o estoque aqui... Isso aí... Isso dele... Não pode... Agora é a Bru... Vai, Bru... Dá sua nota... Eu tô de segurança aqui na porta... Pra porta não fechar pro povo entrar... Eu dou 9... A Bru deu 9... Eu dou 9... E o rei... Você dá quanto, rei, de nota? Mesma nota que a Bru... O que é que é falado? Alguém tá dando um eco... 9? Hum, hum... Ok, ok... Eita, que a minha boba tá morrendo, tadinha... Ô, dó... Você mostrou o treco de pão ali... O treco de pão? Que treco de pão... É a pomba que eu acho... Padaria, tadinha... Tem aqui na padaria... Ah, aqui temos a padaria, ó... Olha, aí a menina dos olhos do Brabuíno... É cafeteria ou é padaria? Padaria... A menina dos olhos dele... Ele tem o maior orgulho dessa padaria aqui... Realmente ficou muito legal... Tem o mesmo... Ah, Vitrine, ficou muito top... E tu, Vitor, que chegou aí... Que nota que você dá? Eu quero rocinha... Eu quero rocinha... Deixa eu ver... Ó, tá ali... Abre o estoque aqui pra mim ver... Vixe... Ô, Brabuíno, o povo quer comer... Dá comida pro povo... Dá comida pro povo... Oi... Deixa eu ver... Os carros de cabelo pra baixo... Vixe... Peraí... O povo entra... Meu Deus, depois a gente vê o que aconteceu com isso... Olha o... Oi, Vitor... Oi, Vitor... Vixe, eu não tenho nada pra dar pra pedir comida pra você... Cadê esse Vitor? Ah, Mr. Vitor... Ó, o Vitor aqui, ó... Faz a casa pra mim... Faz a casa... Oi, senhor... Você tá falando comigo? É com você... Eu... 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 Oi, Vitor... Ah, o Vitor... O que ele falou? Ele tá te chamando de Harlem... Você viu, ó... Tem até um ambientezinho aqui... O Harlem faz tempo que ele aparece no canal do Thales... É verdade... O Harlem tem que fazer mais casa pra gente avaliar, né... Tem que construir mais casas pra nós, velho... E aí, Vitor... Que nota que você dá? Eu... E aí, Vitor... Tá com essa pizza aí, né, de comer? Tá vivo, menino? Você não tá me ouvindo, não? Não, não, não... Ô, Mr. Harlem... Ó, tá, ele te chamando... Que vídeo vai ser postado vídeo? Talvez semana que vem... Ô, Vitor, você tá com o chat de voz ou tá na calca? Eu não tô entendendo nada... Eu tô na calca? Tá, aqui, eu tô te ouvindo, mas que nota que você dá? Que nota que você dá? Gente, você tá ouvindo, não? Eu tô ouvindo, mas quando eu peço a nota, você não fala nada... Eu falei sim, eu tô falando, 7... Agora eu ouvi... O Vitor deu nota 7, gente... Vamos pro próximo, bora, partiu... Frente, bora... Cadê o carro, gente? Brabuíno, me ajuda aqui, meu carro capotou... Cadê o Brabuíno com a caminhonete dele? Tô na tua frente... Obrigado... Vamos, vambora... Eu quero ir no carro... Bora lá... Vambora... Vambora... Calma aí, eu tô chegando... Dá a permissão... Isso é o bravo, conseguiu, não... Foi, consegui... Vambora... Dá a permissão... Vem, rei... Eu tô tentando... Aí... Rei... 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 Vambora pro próximo... Olha, tem um pedião aqui... Ah, vamos ver essa mansão aqui primeiro... Depois a gente vê o prédio... Bom, dica aí que é essa casa... Essa casa é do Fred... É do Fred... Vamos ver a casa do Fred... Fred... Olha... Fred... Deixa eu ver... Eu vi que aqui o telhado tá bugado, ó... Ai, meu Deus, pera aí... Eu reparei que aqui o telhado... Tem um lugar que o telhado tá bugado... Que eu consegui ver da parte de fora... Bom, eu achei... Eu achei a casa também um pouquinho escura... Então eu... Botaria mais iluminações em algumas áreas da casa... Hum... Deixa eu ver o que mais... Também, meu... Aqui, no quarto de criança... Achei bonitinho... Achei legal esse quarto de criança... Achei bonitinho... Não tem falta de uma decoração aqui, ó... Oi... Nesse... Diga... Um dia você vai ter encontros inscritos na vida real? Ah... Se um dia eu for muito rico e famoso... A gente vai... Mas ainda vai demorar muito... Aí você aproveita e compra o computador... Aqui em cima do chão... É... Quem sabe... Custa sonhar, né? Um carro pra mim, talvez... Um carro... Uma casa... Eu te dou o Vitor de presente também... Você quer? Eu quero... Eu quero o Vitor e o... Eu não tô à venda, não... Pode ficar com o Vitor... Eu falei pra ele pra sua casa... Aqui no segundo andar... Aqui ainda falta iluminação... Ó, ficou bonitinho... A parede aqui não tá fechando tudo, ó... A parede tá um pão... Eu vou fazer uma pergunta... Diga, Bruno... Ninguém quer a Bruonca, não... Pra eu dar um suplemento de vitalício de chocolate a vida inteira, não... É... Ninguém quer a Bruonca, não... Ela está se doando pro povo... Vamos ganhar suplemento vitalício de chocolate... Aqui, ó, gente... Eu quero... Tão me chamando de desumilde aqui... É nisso que dá, Vitor... Você não quer se doar pro povo... Tão te chamando de desumilde... Vai, quem que vai dar nota primeiro... Olha, eu vou dar... Eu dou nota... Ela falou que eu sou desumilde porque ela não tem lote... Exato... É su... Eu vou dar nota 8.6... A casa tá bonita, mas... Eu vi que alguns locais estão bugadinhos e eu senti falta de iluminação no interior... E agora vai tu, Vitor... É... Acho que eu vou dar 5. 5, por quê? Ah, que bom... Porque ela tá bugada... Tá... E tu, Bru? Eu? Peraí, um minutinho... Olha, assim... Olha, eu gostei da estética da casa... O exterior dela tá muito bonito... Mas realmente tem uns bugzinhos que precisam ser corrigidos... E eu não gostei, não sei... Me incomodou um pouquinho esse teto muito escuro... Eu dava uma quebradinha... Eu colocava um teto de madeira... Ah, é verdade... Com uma texturazinha mais bonita... Então minha nota é 7.5... Ok... E tu, Ren? Eu senti falta de umas luz em alguns pontos da casa... Tipo, nessa parte aqui... E umas decoraçãozinhas... Uhum... Se eu não me engano, essa casa... Eu já vi ela... Eu já fiz uma de tutorial... Que parece um pouco com essa... Só que ela é maior... Eu tenho ela... É... Mas a minha nota... Vai ser... Sete... Sete... E tu, Brabuíno? Então... Eu dou nota 5... Brabuíno deu nota 5... Oi? Não entendi... Porque eu achei... Eu achei muito bugzinhos... Misturado na casa... O telhado tá muito fino... E tá faltando decoração pela casa... Ah... Entendi... Conta aí... Eu vi o que? A Hello Kitty invadiu... Eu? Tô vendo... Olha que bonitinha... Muito fofa... Gostei... Olha que querida... A Kekel... Um beijão pra tu... Kekel... Muito fofinha ela... Vamos lá pra próxima, povo... Vambora... Calma, me dá carona... Gente, quem já teve a casa avaliada... Por favor, libera um ótimo... O carro tá cheio, gente... Tem que ir outro... Só cabe 4 nele... Vai no carro do Victor... O meu também tá lotado... Ô... Os meus... Tão chavado que eu não tô... Ô Thales, vai dirigindo o meu... Que eu vou pegar um outro na maior... Cadê o seu? É qual? É o preto aqui, ó... Ah, eu vou dirigindo... Como é que sai dessa garanja aqui? Caramba, não foi... Saiu, saiu... Saiu... Olha o hotel... Que luxo... Gente, agora que eu quero... Chique... Eu achei, Chique... Olha... Olha... Tá bom mesmo... Menina... Ai, me dá permissão... A dona ou o dono, por gentileza... Olha... O restaurante... Vamos subir aqui pra... Vamos ver o que tem pra cá... Ah, ainda tá em construção... Eu pensei que já tava pronto... Olha... Caramba aí... Olha... Gente, bora... Bora lotar o elevador... Essa pessoa constrói bem, viu... É... Vamos tentar entrar... Bora lotar o elevador... Vamos pro ele... Onde é o elevador, gente? Eu não tenho permissão pra abrir o elevador... Aqui embaixo... Cadê o dono? Oi... Bora lotar o elevador... Pronto, o elevador daqui, ó... Mas como é que a gente... Aqui, ó... Vão, 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 véi... Aqui, ó... O nome dele é Miguel... Meu Deus, pra mim... Oxe, fecharam nós... Meu Deus... Não fui ele... Fecharam nós... Que isso... Alguém entrou no elevador pra cá... Eu pensei que tinha aprendido a gente... Meu Deus... Aqui, é... Se eu me dar, tipo, uma saídinha... Bora... Subindo... Misericórdia... Ué, aqui eu já fui... O elevador é aqui em cima... Acho que não dá pra ir pra cima, não... Eita, mudou de lote... Os carros, meu Deus... Misericórdia... Misericórdia... Olha o preço aqui, ó... Pra quem quisesse acampar... Vamos ver o acampamento... Vamos entrar lá... Ai, pequenininho... Esse preço aqui tá igual a promoção do Brasil... É, eu acho o preço bem baratinho... Um é cinco reais... É... Um dia é dez reais... Dois dias é vinte e cinco... Que nota que cês dão pro hotel... O acampamento, como foi botado depois... A gente não avalia, não... Vai, Victor, você primeiro... Eu não vi ele... Vai, Victor... Ô, é... Então vai você, Bru... O menino vai ficar mudando de lote... Obrigado pelo carinho... Um beijo, um salve pra tu... Vamos lá... Ah, botou o hotel... Botou o hotel... Vai, Victor, vai lá fazer um tour... Vai lá... Vai lá, vai lá, vai lá... Vem aqui, eu tenho outro elevador aqui... Vem aqui em cima... Vão, vão, vão... Vai bugar todo mundo, Misericórdia... Vamos aí, pra todo mundo... Esperem aí o fogo... Não fecha, não... Não fecha... Não fecha... Já fecha, ó... Quem fechou... Pra onde tão levando nós? Meu Deus, tá levando a gente pra onde, Misericórdia? Foi pro quinto andar... Oi? O que que adianta, Zé Maragada? Vou mandar um salve... Vou mandar um salve pra tu... Um salve... Cadê seu nome? Que eu perdi seu nome... É... Carlos, me nota... Um salve pro Tamu... É o quê? Tamuru? Tamuru 5 blocos... Um salve pro Tamuru 5 blocos... Quem mais se quer salve aí, gente? Eu quero salve... O Vitor tá preso... Olha ali... Um salve pro Eu Quero Salve... Esse aqui, peraí... Esse é o Anacal aqui, peraí... Aceita a família aqui... Uh, tá aí... Manda aí... Foi, peraí, gente... É Gui? É Gui o nome dele? Um salve pro Gui... Um salve pro Gui... Se tiver algum Gui... Levou salve também... Vamos ver aqui... Bora, gente... Vamos ver aqui... Alguém tem esteira aí? Bora tacar fogo aqui no hotel... Que isso, gente? Que agressividade... Nossa... Nossa, de graça... Vai lá... Quem vai ser o primeiro a avaliar? Vai, Vitor... Você primeiro... Cinco... Cinco? Por quê? Tá muito vazio... Tá... E tu, Bru? Que nota que você dá? A Bru tá FK... Ah, então vai tu, Brabuíno... Eu dou seis... Seis? É... E tu, Ren? É... É... Eu senti falta de decoração... Eu acabei de encontrar um negócio aqui... Que tá me dando agonia... Por conta do chão... Tá... É... Diferente... Uhum... É... Mas... Pra fachada, sim... Que provavelmente tá em construção... Eu vou dar a nota só pra fachada ali... Tá... É... 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 Nossa, que casinha fofa, gente! De quem que é? Ah, é do Time, hein? Não sei nem quem que é esse, querido... Aquele youtuber lá... Quê? Que gravou nossa casa, velho... A minha do Iago... Hã? Sabe aquele cara lá? Ah, é dele? É... 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 Gente, que inveja... A casa é linda... Não, mas você tem que fazer um speed build assim... Bota na lista um speed build bem nessa vibe... Nossa... É muito lindo! Olha isso! Que perfeição! Que perfeição! Que perfeição dele, velho... Tá, eles querem colocar a minha casa também? Ele tem várias casas desse jeito... Gente... Oi! Fazer o que com a sua casa? É... Quer colocar a minha casa também na lista de tutorial? Ó, se ela for bonitona, dá pra gente fazer, hein? Qual que é a sua casa? Pois é... Minha casa é... Eu não peguei tutorial... Se for bonitona, a gente pede o Vitor pra se inspirar, né, Vitor? Eu não tô entendendo essa casa aqui, não... Eu achei ela linda, gente... Eu achei maravilhosa... Tá em construção ainda... Eu não tenho o que falar... Eu achei ela simplesmente linda... É meio confuso... É minha... Eu dou nota 10, gente... Eu achei linda essa casa... Não tenho nada pra falar... Eu também dou 10... Achei simplesmente... Eu dou nota 10 também... Gente, desculpa que eu vou precisar sair rapidinho aqui da Cal... Porque eu tô tendo que resolver um belo aqui em casa... Tá bom, Bru... Qualquer coisa você volta mais tarde, se der tempo... E tu, Ren, que nota que cê dá? Ô, Thales... Eu dou nota 10 porque eu já peguei várias... Vários tutorial dele... Hum... Ele tá me chamando... Eu coisei minha casa... Como assim coisou ela? Véio, eu tenho certeza... Eu coisei ela... Peraí... Vou pegar aqui... Tá dentro, velho... Você quer ir lá, velho? Pegar... Vamos ver... A sua casa já... Ela tá do outro lado? Então vamos lá... Não, tá de cá... Ah, tá lá de cá? Não, onde? Gente, vocês estão aonde? Tá aqui... Vamos ver ela... Aí depois a gente vai pro outro lado... Tá aqui, mano... O que você deixa eu botar? Ah, não tem a minha nota... Eu reformei o interior... Ah, dá sua nota aí, Bru! Ah, sim! Eu gostei do hotel... Achei luxo... Eu só acho que a fachada da... Fachada dele... Eu acho que pode botar mais uns detalhezinhos... Que aí vai ficar top... Mas eu dou... Mas eu gostei assim... Eu dou uns 8.9 no hotel... A casa do Vitor... Eu não sei se eu vou conseguir entrar... Porque minha bomba morre, né? A casa dele... Eu tô notando... Tá só os bloquinhos voando... De tanto que o meu demora pra carregar... Não... Dá pra fazer até parkour... De tanto bloquinho voando... A casa do Vitor eu já vi... Essa daí eu já vi ela... Então o rei caiu ali, gente... O rei... Ele não suportou o tamanho da casa não, Tadinho... Não aguentou não... Que que é aquele trem ali embaixo da terra? Tem um negócio escondido ali... Sou eu... Que negócio? Eu acho que é um troféu... Tem um negócio escondido lá embaixo... Ah, aqueles patins lá, Tadinho... Ah, Tadinho... Vai me de formiga, sacada... Nossa, um monte de gente foi despoio da terra... Eu tenho uma melhorada no interior... Vitor, o povo tá tudo preso aí embaixo... Eu tenho uma fedeja... Nem preciso olhar... Oh, meu Deus... Alguém carrega ele... Aí, o Vitor salvou o povo... Vamos ver... Eu nem preciso avaliar... Eu já vi... Eita, eles estão andando em câmera lenta... É sobre... Olha aqui... Meu Deus, eu não consegui mandar... Oi, quem tá me chamando? Vem, Vitor, eu carregar você... Vem... Quem tá me chamando? Aí, vai lá pra abrir no Miguinho... Vai mostrando tudo... Ninguém também, porque eu me perco... Olha... Tá carregando ainda, mas tá pra ver... A casa do Vitor tá muito... Por que que eu não tenho o quarto na casa do Vitor? Eu acho isso muito injusto... Porque você não quer... Não, eu não falei que eu não quero... Por que você não falou que quer? Oxe... E tem que falar... Você já tem que pensar... Nossa, eu vou fazer o quarto pro meu amigo, né? Oxe... Ai, eu não deixava... O quarto é tudo meu... Olha que egoísta... Vocês tão vendo, né, gente? O Vitor não quer me dar quarto na casa dele, não... Não fez nem quarto nem pra você... Olha que egoísta... Egoísmo, né, Prusita? E pro brabuíno também... Tem outro quarto aqui... Só por causa disso, eu vou dar três na casa... Eu vou dar zero... Eu vou dar zero... Eu vou dar um... Eu dou zero... Vai, Gui... Anda, Gui... Você tá muito lento, meu filho... Vem de cabra, Buíno, primeiro... Embaixo... Olha... A cozinha ficou legal... Mas como não tem quarto meu na casa, eu não gostei... Pra cá... É que é o robô mais caro de... De dólar em debaixo da terra... Olha... Você usou muito decal, hein... Antes não tinha tanto assim, não... Aham... Não, eu tinha... Ele botou muito essa casa... Mas eu vi que agora você botou tapete de decal... Uns detalhes que antes não tinha, não... É... Alguém, por favor, me resga? Eu tô presa aqui num quarto e não consigo sair... Vai lá, Vitor, salvar ela, tadinha... Não, tem um monte de gente... Eu tô pegando no quarto com o banheiro... No banheiro com o quarto, eu não sei adiar a porta... Pra sair disso daqui... Socorro... Tô perdido... Eu senti falta de uma piscina aqui... Eu também... A piscina tem na frente, uai... Vitor, onde é a porta aqui, Vitor? Eu tô presa... Eu tô presa... Vocês não viram a piscina, não? É aqui, Bru... Aonde? É porque a piscina... A piscina é mais enfeite, gente... Meu Deus... Então me... Meu Deus... Na família, tu me carrega no colo... É aqui, Bru... Aonde? Você já saiu, já? As obras de arte... Meu Deus, tá perdida pra caramba... Olha... Alguém entrou... Eu tô muito perdida... Olha que bonito... Que chique... Bem bonitão... Chique... Aqui... Legal... Tá querendo avaliar... A sua casa... Entra no modo de construção... Porque tem um tantão de jim... Da terra... Morreu... Olha a cozinha... A cozinha ficou bem... Vibes Masterchef, né? Duas pilhas... Dois fogão... Ficou mesmo... Aham... Uma coisa... Masterchef... Batalha de confeite... É uma big cozinha... Eu acho que já tá bom... Já gostou... É, tá bom... Não tem mais o banheiro... Não... Já vimos demais... Temos que ver a casa do resto do povo... Eu dou nota zero... E vocês? Até quem vem... Achei você... Nossa... Tá perdidinha... Vamos lá... Oi... Quem está me chamando? Vou lá... Eu estou na caminhonete aqui na entrada... Ué... Tô sem permissão pra subir... Você nem vê a garagem também... A garagem... Você não mudou não... Você mudou ela? Mudei... Por que? Ela tava tão linda... Deixa eu ver... Pera aí... Deixa eu ver como é que ficou a garagem... Eu tô conseguindo subir... Por que? Tá conseguindo subir... Deixa eu ver aqui... Ah, ficou bonitona... Eu gostei... Ah, gostei da garagem... Ficou show... Eu pensei que ia ficar pior que a outra... Mas ficou melhor... Gente, eu tô sem permissão... É que a outra... Eu já achava ela... Eu já achava a outra muito perfeita... Eu não pensava que tinha como ficar melhor... Agora foi... Nossa, eu amei esse jardim aqui... Ficou muito lindo... Não, me passa essas plantas... Olha que lindas... Eu quero... Tá bom... Ai, eu amei a garagem... Só por conta da garagem... Eu vou dar nota 0,1... Eu dou 0,1... Já que eu não tenho quarto nessa casa... É... Não faz quarto pros amigos... Que falta de respeito... Da parte do Vitor... Se você tivesse pedido... Tem que oferecer... Espera aí, gente... Tem que oferecer... Tá, vamos controlar agora... Ih, tem gente esperando... Eles pedindo pra esperar... Vixe... Ai, você se reclamar com o motorista brabuíno, gente... É ele que tá controlando o volante... Não tem mais espaço... A bomba vai estourar... A do brabuíno já estourou... Nossa, eu vou pedir um crédito lá do outro lado... Vamos ver o que tem pro lado de lá... Bibi... Bibi... Vamos começar lá pro final... É, pode ser... Vou procurar aqui mesmo... Aí a gente vê todas as do lado de cá... E aí finalizamos o vídeo... Vamos ver... Aoba... Oba, chegou... Opa... Vem cá, Iago... Pra você avaliar com nós... Já tô entrando aí... Calma aí... Essa daqui não tá pronta aí... Eu vi ela hoje... A gente tá na onde? Na... Na da pizzaria... Ou na bumbaria... Atrás da pizzaria... A gente tá atrás da pizzaria... O que que é isso? Pizzaria... Olha... Eu também... Eu achei legalzinha... Diferente... Vamos ver... Ah, a casa da Eve... Ah, que fofa... Eu gostei da casa... Ela construiu rápido... Porque hoje à tarde... Eu tinha vindo aqui... Só tinha esse primeiro andar que nós tá... Achei muito lindo... Ah, eu gostei dessa casa... Achei muito fofa... Ah, é diferente... A minha casa aqui... Como é que desce pra baixo? Eu vi que tem mais coisa pra baixo... Não tem? É... Tem essa daqui... Olha... Atrás de você... Nossa, que burro... Como que eu não vi um... Vou descer... Eu notei que tinha essa vibe mesmo de casa na... Que fofa... Ai, eu amei... Gente, é um conceito diferente... Eu gostei... 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 É bonito... Muito bonita mesmo... Ela tem janela por dentro... É verdade... Gostei... 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 quem que vai dar uma de bombeiro e resgatar o Iago eu tô lagado, não consigo eu tô dirigindo eu também tô dirigindo mas vamos às notas enquanto isso eu confesso pra vocês que eu achei uma casa muito legal e criativa então eu vou dar nota 9 mil eu tô indo buscar o seu vai lá, Bru, e tu? dá que nota? olha, eu também gostei eu gostei da vibe, meio casa na árvore achei criativa eu também dou 9 mil 9 mil? e tu, Vitor? não tem lugar nem pra eu sentar, né? eu vou dar 9 também 9 é... brabuíno eu dou 10 mil hein? eu dou 10 mil porque eu não vou descer pra família morto, mas fora isso, eu gostei tá sentado pra mim e sobe aí oi, oi os filhos tem barreira invisível agora o que é KFC? oi 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 o que é isso que tá prendendo agora? tem queitar a arma aí tem queitar a arma ah, ele vai fazer uma loja? oh, oi 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 que oi oi a a oi a 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 Deve ser isso mesmo, que já é a segunda vez que eu fiquei ligado assim no mapa do mapa, vem, suba Alguém vai ficar sem espaço no carro, no meu carro não cabe mais uma pessoa Ó, bonitinha essa casinha aqui, hein? Gostei, achei fofo Cadê você? Aqui, ó, nesse carro branco Ah tá, agora que eu vi Gostei do jardim, um jardim bem bonitinho, bem fofinho Aqui temos o hall, olha, bem bonitinho, eu gostei dessa casa, achei show de bola Ó, a sala de jantar, a cozinha Ó, alguém devolvou o café que não limpou, ó Foi o tabuleiro Foi o tabuleiro Foi o tabuleiro Eu não, eu tenho educação pra bom Eu faço tanta uma vibe daquelas casas que a Jean faz É... Olha que bonitinho aqui, ó, gostei Gente, a casa ficou fofa, ficou show de bola, gostei Essa casa de dor só não pode derreter Eu vou dar nota 9.9 pra essa, eu gostei, 9.9 Eu dou 9.5 Pra Bui não deu 9.5, e tu, Vitor? Eu vou dar 8 E tu, Bru? Tem algumas coisas assim na casa que hoje é um avião antigo Eu não gostei muito E tu, Iago, cê dá quanto? Ah, gente, eu gostei dessa casa Eu vou dar 8.5 8.5 Ó, o Iago tá criterioso, gente Olha, eu olhando assim, eu gostei muito, eu dou 9 E tu, Ren? Eu dou 9.5 9.5, porque ela tem muito aquela cara de... Daquelas casas que a Jean faz pra repulmo Entente? Momento crítica Já que o Iago deu a nota mais baixa, diga o porquê, Iago, dê o seu parecido Não, foi o... Fui eu que dei 8 Ah, tá Então vai, Vitor, dê o seu parecido É porque tem alguns móveis antigos Cala a mão, Turbino Nossa, tem alguns móveis antigos Ah, entendi Tá vendo? É assim que ele trata a nós Cês tão vendo, gente Olha aqui Agora aqui é um comércio da Hello Kitty Tá meio estourada que a Índia Não, já dá café da Hello Kitty Formigueiro Formigueiro? Tá meio espantado Tá meio espantado Olha lá o bacon chamando de estar eslagado Ô, eu vou chorar Eu gostaria Eu gostaria muito dessa vibe também simplesinha, assim, aesthetic Acho que a coisa que eu achei Acho que tá muito estouradinho Então eu tô... Sexta-feira é a Bruna e tomando a terra Qual, Bru? Se melhorar essa luz Qual nota que cê dá? Oito e meio Oito e meio Uma decoração melhor Então acho que oito e meio tá bom também Tá Faltou quem? Faltou alguém? Faltou eu Ah, então dá sua nota Eu vou dar dez Porque você falou que eu ia dar uma nota baixa Então O Vitor deu dez Então a pergunta que não quer calar Vitor Por que dez? Porque tá perfeito Não tem nenhum defeito Nossa A partir de hoje, gente O Vitor só vai fazer Casar estéril Ele vai demolir a casa dele Ele vai pintar tudo de linho De rosa Vai trocar toda a paleta da casa dele Vocês tão vendo, né, gente? Ele mudou totalmente o estilo dele Vamos pra próxima Vem, hein Oi Cadê o carro? Já não é melhor você fazer Eu de sopa, assim Senão eu já vou estragando Gente, eu não vou te fazer de sopa, não Tadinho Anda, Iago É sopa de sopa Não dá pra onde, meu Deus? Não dá pra mim Não posso fazer sopa, não É bem melhor Vamos ver, vamos ver Gente, a galinha veio Eu que como ideia Olha dessa casa aqui Eu tô gostando Eu não consigo Ai, que chique Ai, que chique Ai, que chique, né? Já tá podendo Chiquérrima Olha essa foto aqui Podia ser a minha, né? Olha, é youtuber, Thales Podia ser a minha no lugar da... Poxa, tem um homem invisível Ah, é um mosquito aqui É um quadro do Goku Eu dou nota Eu dou nota Eu dou nota sete e meio Eita, tem um lugar secreto Ah, é a garagem Ó, tem piscina lá abaixo Tá subterrânea Tá uma piscina subterrânea aqui Olha Na garagem Eu vou aumentar pra 8 Porque tem piscina Será que eu vi ou não? Lembro se eu... Eu dou dez Ganha Ó, deram dez aí, ó Vai, gente Deem suas notas Eu dou sete Capuí no sete Vou dar sete Sete Dez Dez Oito e meio Oito e meio Eu vou dar... Eu vou dar oito... Oito Oito E, Bru? Oito virgulão, oito? Duzento Bru deu nove Não, só oito Deram duzentos É que... Vamos lá Próxima Tá parecendo um leilão Né? É que a gente podia fazer leilão, né? Vamos fazer um leilão depois? Eu acho legal Vamos fazer um leilão do canal do Tali? Vamos É, fazer leilão Vamos, vamos, vamos Vitor, cadê tu, meu filho da carona? Olha Que casinha linda Eu gostei dela Eu também tô achando bonita Olha Fui eu que fiz Olha aqui A textura da parede em 3D Ah, é isso aí, é É uma casa meio americana É bem Estados Unidos Bem American Bem Gringa Gringa Ótimo Não é Estados Unidos É American American? A casa é de quem? É da American É do Dinho Olha a porta Essas portas é bem Vitor Não, como que passa aqui? Tem que ser magrinho Tem que estar Em forma Pra passar Olha Quem não estiver em forma Não passa Eu achei a casa bonita Eu dou nota 9,5 Eu gostei Eu gosto de casas americanas 9,5 Eu também achei bonita Mas eu não gostei da divisão de cômodo não Vai estilo americana É, por aqui não tem ainda decoração embaixo Eu vou dar 8 8 Eu também dou 8 8 E do Bruno? É, eu também vou dar por essa faixa assim de 8 Porque como a casa não tá pronta Não dá pra gente avaliar muito, né? Então, mas a estética por fora tá legal Então eu dou 8,5 Tá O que eu achei muito legal foi essa janela verde aí na frente Ah, eu acho que a cor verde deu um detalhezinho a mais assim Deu um charmezinho Eu também gostei do verde Deu uma cor diferente Ai, onde eu vou andar? O cara tá atrás dessa vez Que que é isso? Onde você? A galinha roubou seu lugar A galinha roubou seu lugar Sentei no amarelinho aqui Vamos lá, amarelinho Ah, já foi? Ai, vamos aqui no prédio aqui Agora eu que fiquei a pé Ainda bem que é pé Ó, ele falou pra ir lá pro último andar, o Brian Ah, então vamos todo mundo pro último andar Quando carregar, né? Ano que vem nós chegamos Tchau, gente Tchau Calma aí, calma aí Calma, o Hugo Tchau, já Já subi Ah, tá O Vitor bem paciente, graças a Deus É, graças a Deus É, graças a Deus Pode esperar seu PC carregado também Não tem como Olha que lindo Ó, Thales Eu não deixava, Thales Tem a bola de ouro aqui do Messi Ai, que bem de baixo não me atinge Vamos lá Gente, a bola de ouro do Messi Do lado dos pratos Logo o trem, ó Vamos bugar o elevador Vamos lá Vamos bugar o elevador Vamos lá Olha, tem vista panorâmica É, ó, conceito, viu? É conceito É a saída aí de dentro O conceito mais leg Eu acho que era o sonho dele ter um apartamento Então ele só fez lá em cima Isso É E queria ter só a suíte master Lá do É muito bonito, Thales Gente, que grande É, tá, fiquei presa Socorro Fiquei presa Meu Deus Caramba, tem um motoqueiro Esse é um apartamento Esse é um motoqueiro aqui Esse é um apartamento Para receber bastante Mas pega de pete Gente, não consegui subir ainda Estão tentando Esse AP me passou muita vibe De hospital Ele passou muita vibe De AP de luxo brasileiro Brasileiro não Eu já vi várias coberturas no Brasil Que é bem assim Vai desse tamanho a sala? Sim, exatamente assim Por isso que passou uma vibe brasileira Parece que cada vez jogador de futebol Uai, eu sei o que eu vi É mais bem divertido E só quem vai avaliar Esse último andar Ou o resto do prédio inteiro? Ah, eu acho Esse peru aqui Eu não consigo pegar no último andar Olha Vamos avaliar só o andar, né? Eu não consigo pegar no último andar Espera aí Gente, vamos com o último andar Por favor O quadro aqui do Messi beijando a bola Ah, é, foi Consegui É aqui? Tome o lugar certo? Então, se é só Ao andar Eu dou nove Eu achei chique esse aqui Eu dou oito e meio Só não dou nove Porque eu não gosto de futebol Nossa, Sarah Esquerda Segura-se não Vai ser levado Oi? Eu consigo Eu não tô conseguindo Dar família pra ninguém Eu não sei porquê A bola do Messi é assim mesmo? Não, igual aquela ali Tá na foto ali Ah, tá na foto Gente, ele gosta muito desse Messi Meu Deus Quem que é o Donald Gente, eu não tô conseguindo chegar Olha Eu tô na minha décima tentativa E não consigo Meu Deus do céu Que Deus Eu tô morrendo Ó, Glória Olha como é que a entrega de Vita chega aqui Esse elevador é bom, hein? Aguenta a moto e 300 pessoas juntos Mas não aguenta a Bruna Não, te chamou de gorda, Bru O Vitor te chamou de gorda, Bru Xinga ele Respeita a tia Respeita a tia Vamos expulsar ele Gente, eu não consigo subir Qual é o último? É o quarto? É o quarto É o quinto Falta só a Bru pra dar a nota Acho que eu estou chegando Olha aqui os PC Consegui Na entrada Nossa, até que enfim Consegui subir Milagre Aleluia Agora que a gente tá indo embora, Bru Ah, mas agora vocês vão me esperar O povo não deixou subir o elevador, gente? Pelo céu Fiquei em cima do elevador Tem mais algum andar pra ver? Não, é só esse mesmo Não, é só esse daqui Falaram que é só pra não avagar Nossa, o elevador parou Quebraram o elevador Posso? Bicho Aí, entrou Abriu Boa O elevador é bom mesmo Meu senhor Todo mundo voando O elevador é vivo Próxima parada O rei ficou lá em cima No último andar Ai, meu Deus Agora foi o rei Gente, eu posso... Não é que não Meu Deus Brabueno Lerdo Ele preso Nós não vai sair daqui nunca O que que tá rolando? O elevador sobe, desce Sobe, desce Por que que tão indo pro segundo andar? Entra, sai Correndo Ai, o terceiro agora Não, vai pra baixo O negócio Agora tá descendo Vai, a porta vai abrir Eu vou sair da esquerda Não ia errar o vídeo aqui nesse passeio É, é o jeito, Bru Pelo jeito Vai ter que ser isso É, é o jeito, Bru Pelo jeito, vai ter que ser isso Fugiu Ó, eu gostei muito da decoração Eu dou 10 É a mesma casa? Eu também dou 10 Não, é parecida Mas é diferente Ela é diferente Vamos lá Ah, não é diferente mesmo Gostei A fachada Achei bem moderna Eu já vi, inclusive Eu acho que o tutorial dessa casa Eu também já vi Onde que entra? De que que era o apartamento? Nem vi Deixa eu ver aqui Casa de Merlinda Olha É o Brian Jesus O interior Eu acho que tem muita madeira Eu tinha botado Menos textura de madeira Casa de Merlinda Essa cadeira Negócio Vou ter que dar resete Vamos lá, vamos lá Hum, ok Correndo até agora no elevador Tadinho, não é possível Que ele ficou lá Não, ele tá mesmo Que dó Ah, eu tô na família do rei Você tá na minha família É, por isso Já tem família Não, não tá no elevador não Eu dou nota 7 Eu tô na prefeitura, gente Tô todo largado Ai, tão no meu barco Eu dou 6 Eu dou 7 E vocês? Eu dou 6 Eu vou dar 7 e meio também Eu dou 6 Do que? Do apartamento? Não, a casa mudando Cadê meu carro, Iago? Vazer Ah, não Ah, não Deixou o Victor a pé E tu, Bruno? Dá quanto? Eu também, né? Ah, é, deixa eu falar A gente vai colocar Mostra aí na parte Aqui fora da casa Tá muito bonita Mas como dentro A menina tá desmontando Eu vou dar uns 8 Ah, tá desmontando? Vou dar uns 8 Pronto Tá E você, Iago? Você já deu, né? Eu dei a nota 7 e meio Brabuíno? Eu dei 6 Victor? Entra aí, hein? 6 Vamos aguardar o Ren Pra ele avaliar E aí a gente finaliza Hein? O senhor O senhor está roubando O meu carro Eu vou me parar Vocês vão É Carona com uma pessoa Eu vou conseguir Fazer um negócio Lá Pras meia-noite O Iago está indo aí Te socorrer É, e tava Tava demorando Pra entrar aqui Já entrou já Tô chegando Tô chegando Eu nem sei Que casa aqui ganhou Eu também Acho que é lá do Time Ah, será? Foi a minha também É que eu acho Foi a minha também Foi eu que ganhei Ó, o menino tá falando Que foi ele que ganhou Cadê ele? É tanta gente amontoada Não foi a da água dele, não? É Vem cá É o Gu Brasil Blocks É um só por fora É o Gu Vem cá, Gu Tô aqui Eu acho que foi a água Que ganhou Galinha deformada Que que é isso? É a galinha da galinha É um perugugu Cadê o Gu Coitado É a galinha Ah, te achei galinha atropelada Peraí Cadê a galinha atropelada? Eu acho que o carro atropelou ela de novo Não tô vendo ela mais Cadê a Hello Kitty? Achei, achei, achei Meus parabéns galinha atropelada Você ganhou Você ganhou Ai, que bom Ô, bravoeiro, tira esse carro daqui, menino É o Vitor É o Vitor, ó, braga Metendo o carro em cima Já não basta a galinha Tá toda amassada De tanto que atropelaram ela O Vitor quer terminar de matar ela, coitada Pois é, coitada Daqui a pouco vai ficar igual a pastel, tadinha Ô, galinha Eu acho que ela já tá Daqui a pouco eu te pago, tá, galinha? Mas, enfim Cadê o rei? Foi a galinha mesmo Eu acho que ela não teria coragem de mentir, né? Ah, eu acho a galinha não mentiria, não Você mentiria, galinha? Não Aí, ó A galinha é honesta Não foi a amiga da cadáver que ganhou, não? Olha, eu não sei Eu acho que foi aquela casa lá Que o Vitor falou que foi o youtuber lá que fez Também acho Vai, Ren, dá sua nota pra essa daqui Todo mundo deu 10 E uma da galinha? Tô, Zé Deu um B10, não Que nota que você deu pra essa daqui, Ren? Eu não sei o B9 Essa aqui eu dou nota Todas as pessoas normais deram 10 Apertei os atos, galera Pare de buzinar, senão eu vou banir geral Gente, não fui lá ainda Eu fico Depois eu fico 10 anos sem gravar e calça Vocês perguntam por quê, né? Cuiarco Vai, Ren Eu já fiz uma casa Cuiarco Então vou dar 9,5 9,5? Tá E agora venham aqui pra gente finalizar Gente, venham aqui Gente, a casa do cara lá É o Carlos Abreu Ele que ganhou o divertido Ah, não foi a galinha, não? Não, ela mentiu Foi Nossa, a galinha mentiu Foi, gente Eu falo aí que nem canso não Depois a gente vai averiguar aí quem ganhou 25 mil pra cada um Na dúvida, 25 mil pra cada um Eu já vou doar 50 mil pra ele Eu falo, gente Então é esse o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa aquele like Quem não gostou, deixa aquele like Parabéns pra galinha Que eu não sei se foi ela ou se não foi Mas daqui a pouco a gente descobre Falou, tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau